De volta aqui para o transporte, aqui do centro de aluguel de carros, para o aeroporto fazer o check-in e partir para Toronto. Gabriel que nos espere, hein? Quase a gente não chega aqui no portão de embarque. Caramba, tem que andar muito nesse aeroporto. Aqui, ó, finalmente, caramba. Caramba, pior que hoje fez mais ou menos uns 30 graus, sem putaria. E lá em Toronto vai estar menos um. Você não pode tomar uma foto comigo. Ok, não, não. Só o transporte. Obrigado. Meu, com frio em Miami ainda, 25 graus. Três camisas. Não sei se dá para vocês verem, mas a gente está voando em cima das nuvens, olha. Parte branquice, porque está noite. Olha que lindo. Só de olhar aqui de cima já, né, amor? A cidade está toda coberta de neve. Só de olhar daqui, ó. Meu Deus, está muito frio. Pessoal, chegamos em Toronto e já pela janela deu para ver que está nevando. Primeira vez que eu estou vendo uma neve, gente. Caramba, já está muito frio aqui dentro. Estou só de polo e está menos dois graus lá fora. Pegar a mala logo e a jaqueta. Agora deu para ver aí, né? Sentiu o drama. Olha aí, pessoal. Estamos aqui com o meu cunhado querido, Gabriel. Tem que ser em inglês agora. E esse em inglês? Tem que ser em inglês agora. Beleza. Já pegamos uma nevezinha legal. E começaram a ver. Expandiu o canal mundial. Vai lá, vai lá filmar vocês enquanto vocês vão ver a esperança de vocês. Será que dá para ver o que dá, né? Dá, o que dá. Acho que sim. Vamos filmar como fica a nossa respiração. Gira isso. Feito. Olha aí, ó. O que faz? Esse bafo é podre, hein? Eu quero que feche em mim. Eu vi o cara. Eu vi o votar e esse trânsito. Mandar, ó. Eu vi o votar e esse trânsito. Eu vi o votar e esse trânsito.